Olá, amanhã, bem-vindo. Eu não sei se não, não sei se não, não sei se não. Eu não sei se não, não sei se não, não sei se não. Eu não sei se não, não sei se não, não sei se não. Eu não sei se não, não sei se não. Eu não sei se não, não sei se não. Eu não sei se não, não sei se não. Eu não sei se não, não sei se não. Eu não sei se não, não sei se não. Eu não sei se não, não sei se não. Eu não sei se não, não sei se não, não sei se não. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL